Olá, estamos aqui na Serra Gaúcha em Bento Gonçalves, na vinícola Lovara. Hoje, nós vamos acompanhar todo o processo de produção do vinho, do cacho da uva até a garrafa. Em 1897, o imigrante italiano Giuseppe Miolo chega ao Rio Grande do Sul e planta a primeira vinha. Hoje, o Grupo Miolo produz mais de 100 rótulos e 12 milhões de litros de vinho por ano, com faturamento anual de mais de 90 milhões de reais. A vinícola Lovara é um dos seis projetos da empresa no Brasil, e foi lá que participamos do Wine Day, um dia dedicado ao vinho. Tudo começa no vinhedo, onde os visitantes recebem tesouras e participam da colheita. O processo deve ser manual, evitando as bagas danificadas e feito pela manhã, quando as uvas estão mais frescas. Essa aqui é a Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas, uma das uvas mais famosas do universo do vinho. Vou provar ela no pé, para saber. Delícia. É incrível a gente pensar que todos os aromas do vinho, todos os sabores desenvolvidos pelo vinho na garrafa, tudo está dentro de cada uva. O próximo passo é na esteira de seleção, uma triagem antes de levar as uvas aos tanques de aço, onde o vinho será produzido. Nas cubas, as partes sólidas e líquidas permanecem por cinco dias macerando em baixa temperatura. Em seguida, serão adicionadas as leveduras, que são os fungos responsáveis pela fermentação, a transformação do açúcar em álcool. O processo dura cerca de 15 dias. Aqui está o vinho bruto, o vinho saindo da prensa, turvo ainda, antes da filtragem. Rústico, bem alcoólico ainda, bem concentrado, mas já é vinho. Esse vinho ainda vai passar por uma fermentação, a retirar um pouco da acidez, depois vai ser filtrado. Após a filtragem, o vinho pode descansar por longos períodos em barris de carvalho, torna-se macio e ganha novos aromas, como baunilha, chocolate e café. Se hoje o vinho nacional evolui e refina o seu processo de produção, uma das provas de que há algo de novo sobre as nossas videiras é a novíssima geração de enólogos que está colocando a mão na massa. Roberta Benedetti, 19 anos, enóloga aqui da Vinícola Lovara. Roberta, o que o vinho significa para você? Eu acho que o vinho significa para mim uma história de vida, uma história dos meus antepassados, da região da Serca Gaúcha. Eu acho que é uma paixão. É um hobby para mim, acordado amanhã cedo, vim aqui trabalhar, mexer com o vinho, ver como ele cai evoluindo. E como depois de engarrafado também ele pode evoluir muito mais. Eu tenho que ter orgulho de conseguir fazer tanta qualidade que nem o Brasil faz do vinho. Não só da nossa vinícola, mas de todas as vinícolas do Brasil. Eu acho que tem um grande potencial para crescer. O enólogo Adriano Miolo está otimista com o momento atual do vinho no Brasil. Quer dizer, o vinho não precisa de três anos, cinco, para começar a elaborar. Você vai elaborar esses vinhos mais dois, três anos. Quer dizer, no final, você, quando você começa a fazer um investimento, ele só vai chegar no mercado depois de dez anos. O novo vinho brasileiro, ele está chegando no mercado agora. Então o consumidor, agora a gente espera que ele vá começar a descobrir o novo vinho brasileiro. E assim terminamos a nossa jornada com o vinho na taça. Esse momento sempre especial, esse momento da saúde. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti